Mais uma parceria do canal Mazeta Importes para vocês. Produto de exemplo agora vindo da Banggood. Pra quem não conhece também é um site mundialmente famoso. Então, eu não vou mostrar esse lado aqui porque tem minhas informações e tal, e tem até papel de invoice junto. Como que a Banggood me enviou? O código rastraio foi funcional, demorou apenas 21 dias pra chegar, pessoal. Foi muito rápido. Eu fiquei com medo de ser taxado, porque esse pacote é bem grandinho, comparado aos demais pacotes que eu recebo. Porém, um tio meu revende muito da Banggood. E ele diz, cara, que ele nunca foi taxado. Ele compra coisas assim, quadricópteros, helicópteros, assim, de um certo volume. Então, eu já fiquei meio que apreensivo quanto a esse produto, não sei, né? E ao mesmo tempo eu fiquei meio que, né? Pô, será que vai rolar mesmo, cara? Será que eu não vou ser taxado? E acabou que esse daqui não foi taxado. Já tem mais um produto também vindo da Banggood. Desde já eu agradeço a toda a equipe de suporte técnico pela confiança em mim, em meu canal, para mostrar os produtos da Banggood, ok? E vamos lá. Então, veio como um charger e um charger, um em cima do outro. Peso de 135 gramas, ambos. Valor de... Descreveu com valor de 2 dólares e 83 centos, beleza? Então, eu tenho aqui um total, peso total e um valor total de 5 dólares e blau. Código de rastreio de mais informações vocês conferem clicando no Mostrar Mais logo aqui abaixo do vídeo. Então, vamos à abertura. Isso aqui se trata de dois carregadores para dispositivos, sejam smartphones, sejam tablets. Enfim, tudo que tiver USB e carregue, você vai vir para o lugar aqui. Sendo que o diferencial que é informado pela Blitzwolf, que foi a equipe que me enviou estes produtos, é que ele tem a capacidade de carregar com uma velocidade muito maior do que os carregadores normais de celulares e de tablets. Então, vamos para o unboxing. Bom, vamos seguir então para a abertura do pacote. O pacote, com certeza, veio com bastante proteção. Consigo abrir aqui na mão mesmo. A gente já tem acesso ao conteúdo. Ó, bastante embrulhado, bastante protegido. Ponto positivo para o Banggood e para a equipe ali de empacotamento deles. Mais nada no interior, tá? Vocês já viram. Como foco principal do produto. Tirar aqui, guardar. É legal o suco de proteção, né? Duas unidades. O pessoal da Banggood fez a bondade de me enviar tanto na cor branca quanto na cor preta para mostrar a vocês. Logicamente, cada um tem seu tipo de escolha, né? Cada um tem sua preferência contra cores. E despertamente, eles me enviaram ambas as cores de forma a atrair também, né? A curiosidade para a posterior compra de vocês. Então, temos aqui a caixinha original. Veio tanto quanto amassada, né? Vocês podem conferir, ó. Infelizmente, porém, não ligo. Thank you for your choosing Blitzwolf. Bem legal. Obrigado por escolher a Blitzwolf. Hum, esse carro veio nessa daqui somente. Ok. Assim como mais nada. Caixinha igual por inteira, com certificados na parte inferior. Vamos lá, então. Abertura. Ambidestra. Vamos lá, que beleza. Confesso que eu fiquei temeroso deles me enviarem as duas cores por igual. Vamos lá, por preta. Ó, já sai aqui com o manual de instruções. Deixa eu centralizar a caixa. Ó. Um pezinho considerável, hein? Aproximar aqui para vocês. Olha aí. Duas entradas de 2.4 amperes. Certificados. Plugzinho, versão europeia, tá? A versão dos Estados Unidos é aquela fininha. Odeio. E na cor branca. O UF já escassetou aqui aquele pulo antes. Na cor branca. Mesmo esquema. Também vem aqui com manual de instruções. Que eu já já vou abrir para vocês darem uma olhada. Porém, na manual de instruções. Vem lá. A cor branca e também a cor preta. Mesmo esquema. 2.4 amperes. Power. Ritzwolf. Certificados. E mais instruções. 24 watts. Também plug europeu. Beleza. Deixar aqui. Pegar aqui da branca. 24 watts. Dual port smart wall charger. Parte traseira. Dei marido se quiserem. 18 meses de garantia. E demais características do produto. Show de bola. Peso. Está tudo aqui. Peso 82 gramas. Já nem roubou se ela da balança para saber quanto está pesando. 82 gramas. E as informações técnicas são todas aqui. Bom, pessoal. O que eu vou fazer? Com certeza esse produto que já está em fase de testes. Eu gosto de fazer um unboxing sem saber praticamente de nada do produto. Até para não ficar dando muita informação. Porque é justamente para isso que serve um vídeo de unboxing. O unboxing em si, para quem não sabe. É um vídeo em que você simplesmente tira o produto da embalagem. Mostra se ele veio por inteiro. E mostra que vem com ele. Só. Acabou por aqui. Agora um vídeo de review que é o que eu gosto de fazer. Como vocês bem sabem. Acho que vocês também gostam dos meus vídeos de reviews. São uns vídeos bem completos e bem abrangentes. Conforme instruções, uso, comparativos e tudo que acerca o produto que está sendo mostrado. Ok? Não concordam comigo? Então é isso aí. Aguardem o vídeo de review. Com certeza vale a pena essa compra. É de bastante qualidade. Não é uma réplica. Não é uma cópia. É uma marca existente no mercado. Blitzwolf. Vou falar mais sobre a marca também no vídeo de review. Fora o preço também, né galera. Se a gente for comparar com o nosso mercado nacional. Um carregador desse porte aqui. Com essas características, irmão. Joga lá para cima o preço, hein. E esse aqui. O preço que eles estão cobrando vale bastante a pena. Enfim. Vídeo unboxing feito. Aguardem o vídeo de review. Já dá uma clicada no mostrar mais. Confira nos canais parceiros. Se inscreva nos canais deles também. Confira as mídias sociais. Tem o meu blog de relógios de réplica. Links.blogspot.com.br Dá uma conferida. Assim como também tem o grupo do Facebook que eu criei. Que é o Aliexpress Ciclismo Oficial. Beleza? Então aguardem o review. Até o próximo vídeo. Aquele abraço, Mazeto. E fui. Tchau. Tchau. Amém.